Música E o aumento no transporte coletivo repercutiu na Assembleia Legislativa, a oposição criticou o reajuste. A parlamentar expôs sua opinião sobre o aumento da tarifa aprovado pelos vereadores ontem, provocando a reação do sindicol que representa as empresas de ônibus. A reação vem em forma de uma nota pública na qual o sindicol chama a deputada de mentirosa e desinformada. Os empresários dizem na nota que a frota de ônibus de Rio Branco é uma das mais novas do país e que os ônibus que circulam na capital têm em média quatro anos. Além do que, alegam eles, o aumento aprovado ontem foi apenas o cumprimento de um termo de ajustamento de conduta assinado pelo Ministério Público. Sim, a ZIC rebate com um documento assinado por Ronald Polanco, do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas, ele está dizendo aqui que o prefeito poderia isentar em quase nove milhões essas empresas de ônibus e ele poderia constitucionalmente isentar essas empresas, mas tem que cumprir o que está na lei, que é ter essas tarifas até o dia 31 de dezembro de 2016. Não aceitamos que o prefeito agora, no meio do caminho, aumente a tarifa de ônibus. A gente sabe que eles param em Porto Velho, ônibus velhos pintam para chegar aqui em Rio Branco Novo. A gente tem fotografias de ônibus sendo pintados, sendo reformados em Porto Velho para poder vir para Rio Branco. E assim, não recolhem imposto aqui, não pagam o IPVA aqui, não pagam o ISSQN, não pagam a otorga. Como é que o prefeito ainda vai dar mais um benefício para essas empresas? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto